O meu nome é Márcio Carroche, eu venho neste grupo técnico para a Gança e vamos falar um bocadinho hoje do SpraySafe, que pretende ser uma alternativa à conservação de alimentos. Mas antes de falar desta solução, vamos falar do problema, que é efetivamente a conservação de alimentos. Em Portugal, no ano, perdem-se cerca de 1 milhão de toneladas em alimentos. Depois desse milhão, 324 mil toneladas são perdidas depois do consumidor comprar o alimento. E ali em cima, do lado direito, é mais ou menos para quantificar o que é que uma família de 4 pessoas num ano gasta em alimentos. Portanto, as soluções para conservar alimentos depois de terem sido insertados são as películas aderentes, que envolvem o alimento e depois os que aprovejam onde eles são colocados dentro. Contudo, esta dependência de plástico tem 4 problemas associados. nomeadamente económicos, porque as películas aderentes não conseguem manter as qualidades organoléticas dos alimentos que estão a revestir. Também são dificuldades operacionais. Portanto, não sei se já alguém tentou colocar a película aderente à volta de uma muncia úmida que escorrega por todo lado. Ou a última vez que viram o espaço que os taparwears ocupam em nossa casa. São 4 ou 5 prateleiras. Mas depois, pensando numa perspetiva de negócio, um grande roteirista que tenha uma charcutaria que esteja a vender, por exemplo, fiambre fatiado, o operador corta o fiambre, coloca a película aderente, guarda o fiambre. Mas se polêm de seguir, se quiser aquele fiambre, ele tem que voltar a tirar aquela película, voltar a fatiar, voltar a colocar a película e voltar a colocar no sítio. Além disto, esse plástico depois tem um destino que é ao aterro ou ao ser encenarado, que tem problemas ecológicos, mas também e sobretudo os problemas de saúde, nomeadamente os falados que existem nos plásticos, que podem causar algumas doenças, nomeadamente doenças crónicas, mas também cancro e já está descrito na literatura. Portanto, a nossa solução, o Spray Safe, pretende ser uma alternativa para esta dependência do plástico e tem três propriedades que são essenciais. É antioxidante, portanto, que impacta a densificação do produto onde é colocado, é antimicrobiano, impedindo que seja o alimento um substrato para aquecimento de microbiano e é isolante, impedindo a transpiração. É feito com base natural, portanto, com estratos de plantas e com biopolinos naturais. Além disto, é higiênico, prático, sustentável, ecológico e seguro. Em 2017, no início de 2017, começámos com a ideia do Spray Safe, mas isto já vem desde 2006, quando começámos com a análise das bioatividades de plantas, que temos já descrito 600 plantas diferentes, portanto, as suas bioatividades. Depois, em 2013, começámos com o estudo dos aditivos naturais, portanto, encontrar novas fontes para aditivos, novas fontes para aditivos, e colocá-los em alimentos. Também, em 2015, integrámos o estudo dos biopolinos, tendo em 2017 surgir a ideia do Spray Safe. Estamos a tentar, até o final do ano, conseguir ter uma prova de conceito e uma patente deste Spray Safe para poder conseguir criar a empresa em 2018. Dividimos o nosso mercado alto em dois segmentos, portanto, as grandes cadeias de retalho e os restaurantes e mercerias de gourmet. Ainda que seja difícil quantificar este mercado, porque não é todo atingível, em Portugal existem cerca de 400 par-mercados, com o circuito da incluída. Mas, se pensarmos numa ideia, por exemplo, mais de internacionalização deste produto, no Reino Unido há 14 mil lojas e, nos Estados Unidos, 36 mil lojas, onde podemos chegar com o Spray Safe. No que toca aos trans-mercados de gourmet, e quando a fastia é bastante alta nas telas Michelin, em todo o mundo existem 2.200 restaurantes com telas Michelin que poderão estar interessados no Spray Safe para conservar aqueles alimentos de alto valor acrescentado. Tendo dividido o mercado em dois segmentos, temos, então, o Spray Safe para unidades de baixa rotação, portanto, uma embalagem de 250 mil litros que pode ser aplicada diretamente no alimento, e depois, para as unidades de alta rotação, ficando mais barato, temos os camisos de 10 litros com uma pistola sempre à disposição do operador, portanto, a tia ou fiebre processa o alimento, coloca rapidamente, o Spray Safe coloca no local e coloca a portada no local e está pronto a utilizar a seguir. A nível de negócio, a formulação, o marketing e as vendas serão detentores da empresa do Spray Safe, sendo que vamos fazer uma subcontratação da produção e da distribuição, tanto a nível nacional como internacional. Neste momento, temos garantido financiamento para desenvolvedores do Spray Safe e também instalações para outro estar, a nível, claro, laboratorial. Vimos aqui à procura de aconselhamento, sobretudo aconselhamento na parte da legislação alimentar, mas também de um acompanhamento desta ideia, já que a tecnologia portada do Spray Safe pode ser aplicada noutros mercados, nomeadamente na proteção de frutos, ainda em árvore contra pragas, mas também em investimentos mecânicos, poliméricos de alimentos, com os biopolímeros, na desinfecção de superfícies de transformação de alimentos e também em finas películas portadoras de alimentos, antes da sua comercialização. Esta equipa que criou as competências científicas e conhecemos aqui à procura do marketing de gestão, a equipa criou nas condições, as características necessárias, científicas para levar o Spray Safe a bom porto, nomeadamente com backgrounds na área da química, da farmácia, mas também da engenharia química. Então, o que eu acabei de dizer é que a conservação de alimentos pressupõe uma grande dependência de plásticos. O Spray Safe está a tentar, ou quer tentar, alterar esse paradigma e começar a utilizar soluções mais sustentáveis para conservar alimentos. O nosso mercado está segmentado em dois segmentos, portanto, o grande detalhe, as lojas e mercerias gourmet, temos financiamento neste momento para desenvolver a ideia, criar a tecnologia e vimos a procura de aconselhamento e ajuda para levar o Spray Safe a bom porto. Agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.